Item 30, Processos 48.500, 35.68, 2006, 7.3. Alteração no cronograma de ampliação da PCH Nova Trento, otorgada à empresa Cotesa, geradora de energias PCH Nova Trento Limitada, localizada no município de Nova Trento, no estado de Santa Catarina. Diretor Renato, doutor Divaldo Santana. Em 17 de setembro de 2008, meio de resolução autorizativa, a Cotesa foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente mediante a implantação e exploração da PCH Nova Trento, com 1.433, 1,403 megawatts. Em 18 de setembro de 2009, conforme o despacho da SCG, a capacidade instalada da usina foi ampliada para 1,55 megawatts. Em 25 de setembro de 2009, a Cotesa encaminhou a SGH para aprovação a otimização do projeto base da usina, com 4.680 kW de capacidade instalada e novo cronograma de implantação. Referido ao projeto base consolidado, foi aprovado pela SGH em 24 de 3 de 2011, por meio do despacho 1.333. Em 28 de 3 de 2011, a SGH encaminhou o processo à SCG para regularização do ato de outorga. Em 16 de 8 de 2011, a empresa encaminhou o parecer técnico de acesso e o cronograma executivo do empreendimento. E em 1 de 9, enviou documentos complementares. Em 2 de 2 de 2012, meio de nota técnico, a SCG fez analisar do assunto e opinou favoravelmente a alteração das características técnicas do empreendimento, bem como do cronograma de implantação. A menudo de resolução para alteração do cronograma foi analisada e chancelada pela Procuradoria Geral. Em 3 de 2 de 2012, meio de despacho, a COTESA foi autorizada a ampliar a capacidade de salário da PCH para 4.680 kW e a alterar as características técnicas do sistema de transmissão de interesse restrito. Em 3 de 2, o processo foi amendo distribuído e é o relatório. Procuradoria. Manifesto-me em conjunto para os itens 30, 31 e 32. Os 3 processos tratam de alteração de cronograma de centrais geradoras, que na avaliação da Procuradoria e conforme jurisprudência administrativa deste colegiado, a alteração do cronograma pode se dar dentro de um juízo de oportunidade e conveniência, não afastando eventual responsabilidade por infração no seu descumprimento, salvo nos casos de excludente responsabilidade devidamente comprovada. Nesse sentido, ao ver da Procuradoria, os itens 30, 31 e 32 estão em condição de serem submetidos à apreciação do colegiado. A SCG recomendou, por meio da nota técnica 59-2012, que fosse aprovada a alteração do cronograma de ampliação da PCH Nova Trento, visto que foram atendidas todas as condições técnicas fiscais e legais. Diante do exposto do que corrente do processo 48-500-0035-68-2673, voto pela emissão de resolução utilizativa que altera o cronograma de implantação da PCH Nova Trento, otorgada a Coteza Geradora de Energia, PCH Nova Trento Limitada, localizada no município de Nova Trento, Santa Catarina. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O que decidiu pela emissão de resolução utilizativa que altera o cronograma da ampliação da PCH Nova Trento, otorgada a Coteza Geradora de Energia, PCH Nova Trento Limitada, localizada no município de Nova Trento, Santa Catarina. A Coteza Geradora de Energia